Como o ciclismo pode transformar o nosso corpo? É comum prestar atenção nas mudanças externas, porque nós vemos ou outras pessoas comentam. Mas essas mudanças, elas ocorrem principalmente interna. Nós não vemos, nós sentimos. Nesse vídeo nós vamos entender como o ciclismo pode interferir nos níveis de colesterol, diabetes, sistema imunológico, entre outros. O Ciclismo São elas as externas, que são aquelas que são visíveis, como por exemplo, a perda de peso, perda de medidas, o ganho de massa muscular, o corpo fica mais definido, diminui edema, que são um inchaço que fica no corpo, principalmente nas pernas. No caso das meninas, diminuindo o celulite. Mas essas mudanças, normalmente elas não são visíveis, porque elas são internas. Como por exemplo, melhora a saúde cardiovascular, o coração ele se torna mais forte e mais eficiente. Durante o exercício físico, ele consegue bombear o sangue para o corpo com menos esforço, reduzindo os riscos de infarte. Aumento da capacidade pulmonar, ou seja, podemos respirar melhor. Demoramos mais tempo para se cansar, porque os nossos músculos estão bem oxigenados. Isso porque o coração bombeia o sangue para o corpo todo de forma mais eficiente, levando energia para os músculos e removendo as impurezas mais rápido. Coração e pulmão são bem sincronizados, eles trabalham juntos. Melhora o sistema imunológico. Se você tem o coração e os pulmões saudáveis, bom sono e uma boa saúde mental, é muito mais fácil você curar doenças e infecções. Melhora a qualidade do sono devido ao próprio cansaço físico que o organismo proporciona e a redução dos níveis de estresse. E olha só, o ciclismo ele é capaz de diminuir a liberação de hormônios, como por exemplo o cortisol, que é o principal hormônio do estresse. E aumentar a liberação de outros hormônios, como a endorfina, que ela faz o contrário do cortisol. Ela diminui os níveis de irritação e estresse. E essa combinação melhora o sono em qualidade e quantidade. Estudos mostram que andar de bike de 20 a 30 minutos por dia ajuda pessoas com insônia a dormir mais rápido e aumentar a hora de sono. Acelera o metabolismo, que são as reações químicas das nossas células. Você já deve ter escutado falar que tal pessoa é magra e ela tem o metabolismo acelerado. Pois é, com o passar dos anos, conforme nós vamos envelhecendo, a tendência é que o nosso metabolismo vai ficando cada vez mais lento. E através do ciclismo você consegue acelerar e isso facilita no processo de emagrecimento. O metabolismo acelerado, ele queima mais rápido as calorias e as substâncias que geram o colesterol ruim, o LDL, elas são mais rapidamente eliminadas quando se tem o metabolismo acelerado. E nós sabemos que o colesterol alto pode gerar uma série de problemas gravíssimos, né? Então a pressão alta, o entupimento das veias, artérias. Através do ciclismo é possível controlar a glicemia no sangue. Se você pedala com frequência, os níveis de açúcar no sangue é equilibrado. Então você que tem diabetes, você pode se beneficiar e muito do ciclismo. Reduz a retenção de líquido e isso se dá devido a movimentação das pernas. Quando você pedala, os movimentos que você realiza pedalando estimulam os movimentos peristálticos do intestino. E isso fará com que o intestino comece a funcionar melhor e regulariza. O que nós podemos concluir? O ciclismo, ele muda a nossa aparência. Mas as principais mudanças são internas, que acabam refletindo externamente. E todas essas mudanças juntos, se você se sente melhor, mais satisfeito, aumenta a estima, isso resulta numa saúde geral melhor. Nós citamos aqui algumas mudanças, mas você pode enriquecer mais esse vídeo de informações dizendo quais foram as mudanças que você sentiu no seu corpo depois que o ciclismo entrou na sua vida. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.